Ai, ai, filhão! Filho! O que que aconteceu? Por que que você tá chorando? Papai! As pessoas estão comendo chocotone e panetone! Eu não tô comendo! E eu tô com fome! Ah, filho, eu já falei pra você que eu não tenho dinheiro agora! Não vai dar pra gente comer nada! É melhor... Papai! Oi! O chocotone é 20 reais! Ó, tio, pega um chocotone pra mim! Eu não vou dar chocotone pra ninguém, seu otário! Deixa de ser pobre! Ah, ele me chamou de pobre! Filho, calma, filho, calma! Nós somos pobres, mas pelo menos somos honestos! E é isso que importa, tá bom? Já vai aprendendo desde cedo que a vida não é moleza não, moleque! Agora vamos continuar! Tamo aqui... Papai, papai, sabe, sabe? Vamos comer um biscuit, um cookie de gota de chocolate? Você tem 5 reais! Filho, eu já falei que eu tô duro! Eu não tenho dinheiro! Vamos continuar a nossa caminhada! A gente tem que chegar na nossa casa embaixo da ponte, vai! Eu queria ser rico e ganhar muito dinheiro! Filho, pra você ser rico e ganhar muito dinheiro é muito difícil! Olha só, o papai é fotógrafo há anos... Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, né, pessoal? Que eu tenho que estudar pra ser rico? Claro que não, filho! Você tem que jogar na Mega Sena! Yes! Eu tenho muita sorte! Filho, vamos logo, vamos logo pra... Pra nossa primeira lotérica para comprar uma Mega Sena da Virada e ver se finalmente um pobre fica rico nesse país com a desigualdade social lá em cima! Uhul! Beleza, filho, eu acabei de comprar ali a nossa Mega Sena e agora a gente tem que verificar os números, beleza? Não, 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 não! Você não quis comprar Panetone e tem dinheiro pra Mega Sena? Lógico, é 5 reais a Mega Sena, o Panetone é 30 e o bom mesmo é da Cacau Show, que é 53! Vamos verificar os números! 3, 4, 7, 2, aqui, 3, 7, 9, ah... Mentira! Mentira, filho! A gente venceu a Mega Sena! Uhul! Eu venci a Mega Sena, rapaz! Ah! Ah! Uhul! 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 Yeah! Eu não quero mais saber de nada porque agora eu sou rico! Ah! Uhul! 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 Que cidade das minhas origens! Eu não quero nem saber de como eu era antes! Claro que não! Hum, que moto de pobre, papai! Credo, que moto feia! Ah! Moto de pobre! Carro de pobre! Filho, filho, filho! Papai, um lugar bom pra gente gastar dinheiro ali! Peraí, filho, a gente ainda não pegou o dinheiro! Vamos lá na lotérica recolher a nossa grana! 5 milhões! Uhul! Ué! Filho, quem é Rui Terpobel perto do Spider? Olha só, filho, apareceram até mulheres aqui dançando, tipo as blogueirinhas que estão sempre nas casas de aposta! Yeah! Nossa! Ser rico hoje em dia é isso! Olha o paparazzi aqui! Sabe aqui, seu paparazzi pobre! É um fotógrafo! É um fotógrafo igual você! Era um fotógrafo quando eu era pobre, agora eu não sou mais! Pega o carro, filho! Vamos apostar numa corrida! Yeah! Olha só, filho! Vamos até o Pia nessa incrível corrida, beleza? Então vamos começar em 3, 2, 1 e... Valendo! Uou! Uou! Uhul! Uou! Nossa! Nossa! Até quando o Rico capota o carro é mais bonito, filho! Uhul! 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 Segura que lá vem, gente, criança! Eu tô quase chegando no Pia de Santa Mônica, eu não faço a menor ideia de aonde você esteja, bebê! Uou! Já estou no Pia, cara! Não acredito, eu tô chegando igual uma bala! Eu tô chegando igual uma bala! Uou! Nossa! Nossa! Filho! Eu quase desperdicei esse carro de 7 bilhões jogando ele no oceano! Ainda bem que eu não desperdicei, porque agora eu posso desperdiçar ele de uma forma muito mais divertida pro meu ego, já que eu sou muito rico! Explosão! Peraí, peraí, peraí! Tem um outro aqui, ó! Vem cá! Olha onde o meu veio parar! Olha onde! Onde, filho? Vem, vem, vem! Um lugar que só o carro de rico chega aqui, cara! Aonde? Nossa! O seu foi parar em cima! Como é que eu vou subir aí pra ver o seu carro? Peraí, eu sou o Homem-Aranha, eu vou conseguir dar um super pulo! Peraí, 3, 2, 1 e... Uou! Ai, peraí! Ainda não consegui! Peraí, cara! Eu tô em cima! Eu tô com cima! Uou! Uou! Ah! Caraca, cuidado! Vai pro seu! Uou! Cheguei! É! Explode ele, papai! Por que nós? A gente tem que ir pra isso! Esse eu vou explodir com a bazuca! Pem! Nossa! Eu adoro ser rico! Eu também, filho! Ser rico é a melhor coisa do mundo! Mas peraí, filho! Qual é a graça da gente ficar assim? Eu já tô um pouco... Assim... Sem sentido! A minha vida não faz mais sentido agora! Porque a minha vida inteira eu corri atrás disso e agora... Eu não tenho mais pra onde ir, entende, filho? Eu tô me sentindo meio mal! Você não? Você tem que ir pro psicólogo, papai! Eu tô me sentindo mal também! Não tem mais nada que eu possa fazer! Eu posso fazer tudo o que eu quero! Ah, filho! Rich people problems! E tinha um cara chamado Renato Cariani! Ele me mandou uma mensagem no celular e falou alguma coisa sobre administração financeira! E eu não sei nem o que é isso! A gente só sai explodindo as coisas e já era, né, filhão? Renato Cariani, né, papai? É... Bom, vamos continuar então a nossa vida e procurar um sentido para nós vivermos! Entre agora pra jogar o jogo do tigrinho! Faça suas apostas se você quer mudar de vida e ganhar o mundo assim como eu! Tenha carros, garotas, dinheiro! Tudo de bom! Faça muita festa e viva a vida perfeita! A utopia existe! E o nome dela é Jogo do Tigrinho! Aposte tudo que você tem para uma vida mais feliz! Filho, olha aquilo ali! É uma esperança! Eu acho que a gente vai poder multiplicar o nosso milionário patrimônio pra ter muitos mais milhões e quem sabe um dia virar um bilionário! Essa é a nossa nova meta, filho! O nosso novo propósito! Ao invés de ser milionário e rico, a gente tem que ficar bilionário! Bilionário! E depois, Tri! E depois eu vou morrer igual um pobre! Yes! Agora olha só! Esse jogo do tigrinho parece ser a melhor oportunidade que já surgiu nas nossas vidas! E aí, cara! Eu quero jogar nesse jogo do tigrinho! Como é que eu faço? Olha só! É só você baixar a plataforma! Tá pagando muito! Entra no link que eu vou te mandar no WhatsApp! Entra na plataforma! É só você botar o Pix que você saca na hora! Opa, filho! Isso parece muito confiável! Ele tá com uma placa ali, ó! Vamos lá, então! Deixa eu pegar aqui meu celular! Qual que é o link da plataforma? É... www.tigrinhopegagrana.com Aí você, pra botar as suas finanças aí, cadastra seu cartão de crédito, sua conta bancária, CPF e assina os termos sem ler! Pode confiar no tigrinho! Ele tá dançando ali atrás, ó! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Open Finance, né? Vou criar no tigrinho com a minha conta da Caixa Econômica Federal, aqui! Tá bom, tá bom! Aqui, Open Finance, legal! Vou criar no tigrinho com a minha conta da Caixa Econômica Federal, aqui! Beleza! Vamos lá! Vou roletar! Vou roletar, filho! Vou apertar a roleta, hein! Vamos lá! Botei um milhão, hein! Botei um milhão! Ganhei! Eu ganhei, filho! Eu ganhei! Uhul! Vamos apostar agora os três milhões, porque aí a gente ganha seis, filho! Tá! Vai, eu vou apostar aqui! Vamos apostar em dobro! Aqui! Vai, tigrinho, vai, tigrinho, vai, tigrinho, vai! Consegui! É! Mais um pouco! Esse tigre é épico! Yeah! Tá, filho, agora a gente... Eu tenho que solicitar o resgate! Não, não, não! Bora botar todo o nosso dinheiro nisso, que a gente vai duplicar o nosso dinheiro! Aqui, é verdade! Aqui? Vai pra... Não, vamos quadriplicar! Vai, 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 vai! Vai, vai, aqui! Vai, vai! Gira, 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 gira! Gira, 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 gira! Hã? Yeah! Legal, filho! Agora chegou na hora da gente sacar! É só cadastrar... Filho, que porcaria é essa, filho? Que você fez aí? Que você multiplicou todo mundo? Vou tentar fazer o resgate aqui... Vai, vai, resgate! Hã? Pera aí, cadê o cara? O cara corre... Filho, o cara tá correndo! O cara tá fugindo, filho! O cara tá fugindo! Ele fugiu, ele fugiu! Corre! Filho, tá dando erro! Tá dando erro, filho! Eu não tô conseguindo fazer a transação! Devolve meu dinheiro! Devolve meu dinheiro, seu corrupto bandido! Dá não, meu irmão! Você assinou... Dá não! Dá não, meu irmão! Você assinou os termos e condições, otário! Filho, a gente tá ferrado! Vamos pegar aí na porrada! Aí, cara, volta aqui e devolve minha grana! Eu não vou ficar pobre de novo! Meu Deus! Fica a lição pra esse vídeo! Nunca faça apostas!